Sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. São espetaculares. Sempre acompanhando a carreira do Roberto, sempre envolvido com muitas mulheres, né? Esqueça se ele não te quer, não chores mais, não sofra assim, porque posso te dar amor sem fim. Se ele não pensa em querer te amar, te faz sofrer até chorar. Não chores mais, vem, pra mim vem, não sofra, não pense. Não chores mais, meu bem. Não chores mais, vem, vem, pra mim vem, não sofra, não pense. Não chores mais, meu bem. Não chores mais, vem, não sofra, não sofra, não sofra, não sofra. Não chores mais, não sofra, não sofra, não sofra, não sofra, não sofra. Não chores mais, vem, vem pra mim, vem Não sofra, não pense Não chores mais, meu bem Não chores mais, vem, vem pra mim, vem Não sofra, não pense Não chores mais, meu bem 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 Não chores mais, meu bem